Mordor, um único lugar na Terra-média que não queremos chegar perto, e é bem onde estamos tentando chegar, e não conseguimos chegar. Vamos admitir, Sr. Frodo, estamos perdidos. Acho que Gandalf não queria que viéssemos por aqui. Ele não queria que várias coisas tivessem acontecido, Zen. Mas aconteceram. Sr. Frodo? É o anel, não é? Está ficando mais pesado. O que nós temos para comer? Ah, deixa eu ver. Ah, sim, ótimo. Temos lembas. E olhe. Mas lembre-se, Sr. Frodo. Não gosto de comidas estrangeiras, mas a comida élfica não é tão ruim. Nada derruba o seu ânimo, não é, Sam? Talvez aquelas nuvens. Isso me parece estranhamente familiar. É porque já passamos por aqui. Estamos andando em círculos. Que cheiro horrível é esse? Deve haver uma latrina por aqui. Está sentindo? Estou. Estou sentindo. Não estamos sozinhos. Os ladrões. Os ladrões. Aqueles ladrões nojentos. Eles roubaram ele da gente. Meu precioso. Malditos sejam. Nós odeia eles. É nosso, sim. E nós queremos eles. E nós queremos, sim. E nós queremosém. E nós queremos eles. E nós queremos eles. É nosso tempo. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. É a ferroada. Você já viu antes, não é mesmo, Gollum? Largue-o, Sam, ou eu vou cortar sua garganta. Está queimando, queima gente, por favor. Malditos ovos fizeram corta, tira ela da gente. Fica quieto. Não tem jeito, todos os orques de Mordor vão ouvir essa gritaria. Vamos amarrá-lo e abandoná-lo. Não, eles vão matar a gente, Falsi. É exatamente o que você merece. Talvez ele mereça morrer. Mas agora que o vejo, tenho pena dele. Mas vai ser bom pra eles, se forem bons pra gente. E tire isso da gente. Nós jura fazer o que mandarem, nós jura. Eu não confio em nenhuma promessa que faça. Nós jura servir o mestre do precioso. Nós jura sobre o precioso. O anel é traiçoeiro. Está nos dando a sua palavra. Sim, eu juro pelo precioso. Pelo precioso. Eu não acredito em você. Volte aqui. Não, Sam. Sam. Ele quer nos enganar. Se eu soltarmos, vai nos matar enquanto dormimos. Conhece o caminho para Mordor? Conheço. Já esteve lá antes? Já, sim. Vai nos levar até o Portão Negro. Harry. 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 Seguiram nosso rastro. De pressa! Apressaram o passo. Devem ter sentido nosso cheiro. De pressa! Vamos, Killing! Três dias e noites andando. Sem comer. Sem dormir. E nenhum sinal da nossa caça, além do que as pedras nos contam. E nenhum sinal da nossa caça, além do que as pedras nos acompanhávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávávává As folhas de Lorin não caem à toa. Pode ser que ainda estejam vivos. Menos de um dia à nossa frente. Vamos! Vamos, Ginley! Vamos alcançá-los! Não sou bom em corridas longas. Nós, anões, somos velocistas naturais. Muito perigosos em distâncias curtas. Porra, lar dos senhores dos cavalos. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.